Brevemente, esse projeto foi objeto de uma lei que eu fiz em conjunto com o vereador, saudoso vereador José Barreto, que criou o Conselho Municipal de Aleitamento Materno. Eu complementei a essa lei que eu e o vereador José fizemos entre 2005 e 2008 nessa casa. Eu queria, como homenagem ao vereador, dar sequência, criando esse programa. Peço voto não. Peço voto não.